Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. E hoje eu vou trazer pra vocês um assunto super interessante e um assunto até mesmo perigoso. Então, fique muito atento às dicas que eu vou passar nesse vídeo hoje pra você poder aplicar aí na sua obra. Hoje nós iremos falar sobre a retirada dos escoramentos. Muita gente acha que é simplesmente retirar as escoras de qualquer forma e não é. Pra aprender mais, acompanhe comigo até o final e roda a vinheta! Nossa demonstração hoje vai ser totalmente prática e pra isso nós temos aqui as famosas caixinhas de fósforo do canal Vida Engenharia. Nós iremos simular aqui uma viga e essa viga vai ter dois trechos. Nós teremos aqui um trecho em balanço e nós teremos aqui um trecho bi-apoiado. Através dessas duas sessões, nós iremos simular as duas principais situações que ocorrem na obra. Tanto a situação em balanço como a situação bi-apoiada. Então, bora lá primeiro explicar um pouquinho aqui de como é que essas duas formas aqui de sessões de vigas elas irão trabalhar. Primeiro nós temos aqui o trecho bi-apoiado e sempre que nós temos aqui um trecho bi-apoiado nós temos a predominância do momento fletor positivo. Ou seja, momento fletor positivo, a viga vai tracionar na parte inferior e é justamente na parte inferior da viga que vão estar as nossas armaduras principais. Já nessa seção dessa lateral aqui que vai ser uma seção em balanço nós teremos a viga flexionando principalmente a parte superior da viga ou seja, momento fletor negativo, armadura negativa. Traduzindo, nós teremos que reforçar aqui a parte superior da viga ou seja, a nossa armadura de tração principal vai estar na parte superior. Vamos então aqui agora armar a nossa viga a seção aqui de caixinha de fósforo vai representar o concreto e a nossa fita isolante vai representar a nossa seção de aço. Como eu falei para vocês, no trecho aqui bi-apoiado nós precisamos predominantemente da nossa armadura positiva então vamos lá colocar a nossa armadura na parte de baixo aqui dessas caixinhas de fósforo. Então eu vou pegar elas aqui e vou virar e vou aplicar então a armadura positiva. Então aqui está a armadura positiva aplicada vou retirar aqui por enquanto o escoramento para a gente demonstrar como é que vai trabalhar essa seção então como nós temos aqui a nossa armadura na parte inferior percebam que a viga consegue ficar aqui plenamente apoiada aqui justamente porque nós temos compressão na parte superior que é onde estão as caixinhas e tração na parte inferior onde está a fita. Vamos armar aqui agora a nossa seção em balanço. Já essa seção em balanço, como eu falei para vocês precisa da armadura negativa. Então vamos lá colocar essa armadura negativa. A armadura negativa, como vocês já devem saber ela não deve parar exatamente aqui sobre o apoio. Ela precisa passar aqui um trecho de ancoragem para que esse trecho aqui de ancoragem consiga sustentar todo o balanço. Por isso, nós vamos cortar aqui um pouco a mais do nosso balanço para garantir que essa seção tenha sim uma plena ancoragem. Vou alinhar aqui a viga. Então, bora lá colocar a nossa armadura negativa. Nessa última caixinha aqui eu vou dobrar essa ponta aqui da nossa armadura, ou seja, da nossa fita aqui isolante para aumentar essa ancoragem. Então eu vou colocar aqui ela para dentro. Então aqui está, pessoal, viga armada. Veja que a nossa estrutura se comporta perfeitamente. Nosso trecho aqui positivo está com a nossa armadura positiva. Nosso trecho aqui em balanço está com a nossa armadura negativa. Essa foi uma breve explicação sobre a armadura e sobre o comportamento da viga. Mas o nosso assunto principal hoje é justamente sobre o escoramento durante a fase de concretagem dessa viga. Então suponhamos que você vai fazer a concretagem. Eu preparei aqui algumas escoras nossas fictícias. Então aqui no nosso momento negativo, na nossa ponta aqui do balanço, nós vamos pôr essas duas escoras e nesse trecho positivo eu irei colocar essas três escoras. Vamos agora colocar essa viga no lugar. Eu vou simular aqui o escoramento e a concretagem dessa viga. Então vamos supor que a gente está fazendo aqui agora essa concretagem com este escoramento. Aqui está a nossa estrutura completamente apoiada, totalmente escorada. E qual é a ordem correta de retirar esse escoramento? Eu vou iniciar explicando para vocês aqui sobre o balanço. Percebam que nós temos aqui um escoramento na parte externa e um escoramento na parte interna aqui desse balanço. A regra é sempre retirar a escora que estiver mais afastada do apoio principal. Então qual é o apoio principal aqui desse balanço? É justamente esse pilar aqui. Então a ordem correta é sempre retirar do apoio mais afastado em direção ao apoio mais próximo. E por que isso? Porque quando a gente retirar esse primeiro escoramento aqui mais afastado a nossa viga já vai começar a trabalhar em balanço. Que foi a maneira como ela foi projetada e a maneira como nós temos aqui a armadura principal. Para vocês entenderem, por exemplo, o que acontece se eu retirar essa escora do meio aqui primeiro nós vamos ter uma seção aqui trabalhando de forma biapoiada. Essa escora vai funcionar como apoio e esse pilar vai funcionar como outro apoio. Porém vocês perceberam que a gente não tem a armadura principal aqui positiva e nós vamos criar um momento positivo. Então observem comigo aqui agora se eu tirar erroneamente primeiro essa escora aqui do meio. Então vamos fazer a retirada desse escoramento aqui do meio. Percebam aqui no detalhe que nós tivemos um afastamento aqui das caixinhas de fósforo exatamente na parte inferior aqui porque não temos armadura positiva. Vejam só aqui o tanto que as caixinhas estão abrindo e poderá ocorrer inclusive um colapso porque como nós temos um apoio aqui na parte externa dessa viga em balanço ela pode não resistir e vir a romper dessa seguinte forma. Já quando a gente retira pessoal da forma correta como eu vou fazer aqui agora para vocês iniciando da extremidade então vamos retirar aqui esse apoio da extremidade então percebam que a estrutura ela já inicia o trabalho aqui em balanço e não irá sofrer quando você retirar a sua segunda escora. Então a partir do momento em que nós temos aqui as duas escoras retiradas nós temos a estrutura trabalhando da maneira como ela foi projetada. A questão aqui do trecho bi-apoiado é muito semelhante. Qual dessas três escoras estão mais afastadas dos apoios principais que são os pilares? É justamente a escora aqui central. A gente tem que ir retirando do centro em direção aos apoios para que a estrutura trabalhe de maneira positiva com momentos positivos. Então a gente retira primeiro esse escoramento aqui do meio já temos aqui um momento positivo e depois a gente retira os escoramentos aqui mais próximos dos apoios e a estrutura vai trabalhar perfeitamente. O que ocorre se, por exemplo, você deixar esse apoio central e você retirar os apoios laterais? Eu vou exagerar aqui um pouco para vocês entenderem mas ocorre que esse pontalete central pode forçar a sua viga nesse centro aqui e fazer com que ela não tenha armadura suficiente negativa para resistir esse esforço. Então, quando você retira os apoios errados e mantém um apoio central aqui corre esse risco da sua viga vir a trincar na parte superior. Então, lembrem-se sempre quando vocês tiverem balanços inicie a retirada do escoramento da parte externa do balanço em direção à parte interna e quando vocês tiverem uma estrutura biapoiada iniciem a retirada do escoramento da parte central em direção aos apoios. Espero que vocês tenham entendido como vocês puderam observar deu bastante trabalho fazer todos esses escoramentos aqui com espeto e palito de picolé e também montar toda essa estrutura. Eu acredito que isso aí vale sim um like de vocês nesse vídeo e se vocês não são inscritos ainda se inscrevam agora mesmo no canal Vida Engenharia. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!